Vamos agora a Brasília com o Marcelo Dias, que vai nos trazer a agenda política nessa semana, uma agenda muito importante, afinal, o marco temporal deve seguir na pauta aí, né, e a Frente Parlamentar da Água Pecuária já está se movimentando também para dar uma resposta ao STF, não é isso, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Petri, boa noite a todos que nos assistem aqui no Rural Notícias. É isso mesmo, olha, uma semana bem apreensiva aí para a bancada ruralista, já começou na tarde de hoje, viu, os deputados aí que participam da Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniram aí durante um debate virtual que aconteceu na FPA com os quase 300 deputados aí que fazem parte desta Frente Parlamentar para discutir uma pauta de reivindicações para esta semana. Na realidade, essa reunião que aconteceu agora à tarde aí provocada pelo líder da FPA, o deputado Lupion foi justamente para conversar com os principais deputados aí para discutir como é que vai ficar essa situação durante a semana, durante o que aconteceu aí na semana passada da decisão do STF. Isso daí provocou uma situação aí de debate entre os deputados e senadores que fazem parte da FPA e durante a tarde o que eu consegui aqui reunir de informações com os assessores, né, já que foi uma reunião que não foi aberta, foi uma reunião fechada virtualmente entre os deputados que estão em vários lugares aí do Brasil, nem todos ainda chegaram aqui em Brasília, então eles promoveram essa discussão justamente para sair o tema da reunião de amanhã que acontece todas as terças-feiras aqui na Casa da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então o almoço da manhã com a reunião da FPA vai ser sobre essa insegurança jurídica que foi provocada aí pela votação do STF na semana passada, ou seja, o que eles estão querendo, Petri? Na realidade é exatamente sair uma carta, um documento dessa reunião que vai acontecer amanhã, desse almoço, vai estar todos os deputados, senadores, os principais aí que fazem parte da bancada ruralista para justamente pressionar aí o STF sobre a decisão que aconteceu na semana passada e também do Congresso que deve voltar aí a semana, provavelmente na quarta-feira, a votação aí do texto, né, que já era para ter acontecido desde a semana passada e foi aí colocada para esta semana. O líder da bancada aí, o Lupion, ele destaca aqui outros pontos de impacto no setor agropecuário brasileiro que foram alvo aí de avaliação da Suprema Corte nos últimos dias, como por exemplo, a desapropriação de terra sem função social, que foi um tema que a gente já discutiu aqui que preocupa bastante aí os produtores rurais, a identidade ecológica, que é outro tema também que eles querem entender de que maneira que isso foi colocado aí pelo STF, existe um texto sobre isso e eles querem entender de que maneira isso pode atrapalhar aí a vida dos produtores rurais. E entre os casos emblemáticos aí e pragmáticos que foram discutidos aí pelos juízes do STF e amanhã nessa reunião os parlamentares pretendem pegar toda essa parte do texto, destrinchar e colocar aí na pauta de votação. Os integrantes aí da bancada ruralista fecharam um acordo aí com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que seja votado então ainda nessa semana, como eu disse, provavelmente na quarta-feira de manhã eles pretendem votar na comissão de justiça o texto e colocar a votação à tarde para que outros senadores já possam aprovar o mais rápido possível. Então é na tarde o texto que vai para a votação é para articular, essa é uma resposta à ameaça aí da destrução dos trabalhos do Congresso para os parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. O relator do Senado aí, o Marcos Rogério, do PL de Roraima, ele afavorava aí a definição do ano de 1988, quando a Constituição foi promulgada com o marco para a demarcação de terras indígenas. Na semana passada, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, da União, ele decidiu então adiar a votação do texto para tentar incluir algumas demandas dos indígenas. Na semana passada, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, também apresentou uma proposta alternativa ao tema. O substitutivo tem apoio aí do Ministério dos Povos Indígenas e a articulação dos povos indígenas do Brasil. A base governista pretende aí da união das duas propostas para conseguir chegar a um acordo e regulamentar a decisão do STF da semana passada. Em paralelo, o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, apresentou uma PEC para regulamentar o tema. Na visão aí do parlamentar, a PEC daria uma estabilidade jurídica sobre o assunto. Na verdade, o que acontece agora é entender o que o Congresso vai colocar no projeto de lei diante do que foi votado na semana passada no STF. Ou seja, é aquela disputa, né, Petra, do que a gente teve do STF e o que o Congresso pretende colocar essa semana. Vamos ver o que vai acontecer e na reunião de amanhã também. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelas suas informações aí e com certeza você estará acompanhando toda essa pauta a partir de amanhã. Valeu, boa noite. Obrigado.